no município de Goianésia, as informações que a gente tem até o momento é que o carro onde estava o casal com o professor também, Goianésia, onde nós estamos agora. Segundo a polícia, o carro foi encontrado após o uso de um buraco, as margens da rodovia, e a polícia também deu detalhes de que possivelmente este é de meio-dia no quilômetro 15 da PA 263, que fica entre os municípios de Breu Branco e... ...sobrevoo de um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado, o GRAESP. O carro estava... Oi, Adriano, boa noite. Quais são as informações? ...dele, Tian Meng. O casal estava desaparecido desde o último domingo. Quem traz... Depois de fazer buscas aéreas, a polícia encontrou o carro do professor da UFPA, Nielson Ribeiro, e da esposa... O professor universitário, Nielson Ribeiro, e também a esposa dele, a Xemein, foi encontrado hoje por volta... Olá, Clotilde, boa noite pra você, boa noite a todos. A gente fala direto aqui da delegacia da Polícia Civil. Mais informações ao vivo pra gente agora é o nosso repórter, Adriano Baracho. Ele está lá em Goianésia, do Pará. Esse casal possa ter morrido em um acidente de trânsito, mas a polícia continua investigando o caso. Hoje à tarde, a polícia deu mais detalhes de como foi esse trabalho de buscas até encontrar o carro onde estava o casal. Vamos acompanhar. O carro com os corpos do casal Nielson Ribeiro e a esposa Xemein foi encontrado num barranco no final da manhã de hoje, no quilômetro 15 da PA 263, entre os municípios de Breu Branco e Goianésia do Pará. Um helicóptero do Graesp localizou o veículo. Desde domingo, quando a ocorrência de desaparecimento foi registrada, agentes de segurança pública do estado faziam buscas pelo casal, considerando as imagens de câmeras de segurança que fizeram os últimos registros do veículo. A polícia acredita que o casal tenha sofrido um acidente na estrada. Choveu forte na região no domingo à noite. E segundo informações preliminares, isso pode ter contribuído para o acidente. Ainda segundo a polícia, era a Xemein quem dirigia o carro. Todos usavam cinto de segurança, inclusive o cachorrinho do casal, que também morreu no acidente. Pelas circunstâncias do local, ou seja, a estrada que eles transitavam, ressaltando que eles vinham de Altamira para Belém, aquela era uma estrada íngreme, onde havia um desfiladeiro, não tinha asfalto. Então, muito provavelmente, por algum motivo, perdeu o controle do veículo e ele acabou capotando. Nielson e Shen estavam juntos há quatro anos. Ele era professor e pesquisador da UFPA e um importante nome da Engenharia Química no Estado. Ela trabalhava em Altamira para uma empresa terceirizada pela Norte Energia. O professor era querido por todos os seus colegas, seus amigos e todos os seus alunos da graduação e da pós-graduação. Como profissional, deixo uma grande lacuna dentro da Faculdade de Engenharia Química, principalmente na sua hora de atuação. E como pessoa e amigo, uma perda irreparável. E o corpo do casal já foi removido por uma equipe do IML e levado até o município de Tucuruí, onde vai ser periciado. A Polícia Civil informou que após essa perícia, os corpos serão liberados e encaminhados até Belém. Lutilde. Adriano, muito obrigada pelas suas informações. A gente, claro, lamenta muito esse caso. Boa noite. Olha em nota, a Secretaria de Estado de Transportes lamentou a morte do casal e informou que a rodovia PA-263, assim como as demais PAs da região sudeste do estado, passaram por manutenções preventivas no primeiro semestre deste ano. A CETRAN disse ainda que a PA-263 passará por mais obras de conservação e manutenção ainda este ano.